O clube russo é assim, a maioria, né? Hoje mudou um pouquinho. Ele te paga um alto salário e você se vira. Não quer saber onde você vai estar morando, o que você vai estar comendo, aonde você vai estudar, aonde você vai comer, que mercado é perto, que mercado é longe. E isso, a minha família, eu e minha esposa, a gente dava aula pro pessoal lá, né? A gente ajudava bastante, todo mundo, né? Porque chega um brasileiro que não sabe de nada, então a gente ajudava, arrumava escola pra crianças, mercado. A gente já fazia isso lá atrás, né? Com todos os jogadores, né? E fazia porque a gente gostava também. Sim. E também pra ver o jogador bem, porque o jogador bem vai estar rendendo. Rendendo, títulos e bichos, prêmios, dinheiro, né? Então, só ganha dinheiro realmente jogador que chega nas finais. Sim. Que ganha título.